Abertura Foi pra ele, cor investment pra ele Jogando Oklahoma Volta com o Pedro Felipe O Zague é uma equipe do Palmeir Cintar fazer invertida Os atletas, doms, lesões e tudo mais então Abraço todos Olha como o mundo que o mundo é Olha como o mundo que o mundo é A fase terá fase de cruz, novamente, que contará com os 16 melhores exterior da equipe do Guarari, 3 a 0, e a expectativa, pelo menos, a empresarialidade do Guarari não terá força. Aproveitando um pouquinho mais tranquilo, longe do sol. Contra o Aspa, jogo na segunda-feira. O levantamento da fibra do Victor André, mas prefere o passe para o Fluminense. Saiu o goleiro aqui dentro da sua área, toca a bola. Muito feliz, ó. Perda a aproximação. O Palmeiras. Aí o goleiro, que é muito rápido. Bom jogador, fez o passo ali pro Pedro Ginaldi. Acabou. Fiz aí, com a entrada do Gabriel Vareta. Até porque vejo que ele, né? Ele tá que era, ó. Por 1x0, foi marcado o Pedro. Fiz aí.